MADRUGOU Acorda, meu amor, a usina já tocou Acorda, é hora de trabalhar, meu amor MADRUGOU Madrugou, madrugou, a mancha branca do sol Acordou o dia, e o dia já levantou Acorda, meu amor, a usina já tocou Acorda, é hora de trabalhar, meu amor Acorda, é hora, o dia veio roubar Teu sono cansado, é hora de trabalhar O dia exige o suor e o braço Pra usina do tono do teu cansaço Acorda, meu amor, a usina já tocou Acorda, meu amor, é hora de trabalhar O dia já raiou, é hora de trabalhar Madrugou, madrugou, a mancha branca do sol Acordou o dia, e o dia já levantou Ele sai, ele vai, a usina já tocou Bom dia, bom dia, até logo, meu amor Bom dia, 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 bom dia.